É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Aviso pra concorrência segurar o peito Que é pra ele não cagar na calça Oi não me chama pelo nome, me chama pelo fugo Prazer eu sou o Dalma, tá que empurra nelas tudo Prazer eu sou Deluxe, que empurra nelas tudo Prazer eu sou o Dalma, tá que empurra nelas tudo Prazer eu sou o Dalma, tá que empurra nelas tudo Espalhando a favela, que ela tá namorando Só porque na chatadeira, com você eu tô colocando Só porque na chatadeira, com você eu tô colocando Colocando, colocando Com você eu tô colocando Colocando, colocando Com você eu tô colocando Colocando, colocando Com você eu tô colocando Espalhando a favela, que ela tá namorando Só porque na chatadeira, com você eu tô colocando Aperta o play, com você 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 Oi não me chama pelo nome, me chama pelo fugo Oi não me chama pelo nome, me chama pelo fugo Prazer eu sou o Dalma, tá que empurra nelas tudo Prazer eu sou o Dalma, tá que empurra nelas tudo Prazer eu sou o Dalma, tá que empurra nelas tudo Espalhando a favela, que ela tá namorando Espalhando a favela, que ela tá namorando Só porque na chatadeira, com você eu tô colocando Só porque na chantadeira Por você eu tô colocado Espe espalhou na favela Meu ela tá namorando Só porque na chantadeira Por você eu tô colocado Tchau, tchau.